O texto inicial de autoria do senador Reguffe eliminava todos os tributos sobre medicamentos de uso humano. Mas a relatura na Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, manteve a cobrança das contribuições, como a COFINS, porque elas financiam a Seguridade Social, o que inclui o Sistema Único de Saúde. Haverá uma redução anual de 20% das alíquotas incidentes sobre medicamentos na data de publicação da futura emenda constitucional até atingir 100% após o quinquênio, ou seja, 5 anos. A proposta elimina os impostos, mas nem tudo vai ter impacto no preço dos remédios. O ISS, Imposto sobre Serviços, recolhido pelos municípios, não incide sobre medicamentos industrializados, apenas nos manipulados. No caso do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, cobrado pelo governo federal, a proposta torna permanente a isenção que já existe. O texto elimina o ICMS cobrado pelos estados, com alíquotas que variam entre 12% e 19%, e o imposto de importação recolhido pelo governo federal. O autor do projeto afirma que o Brasil tem a mais alta carga tributária do mundo sobre medicamentos de uso humano, 34%. Produtos caros, saúde ruim. Eu acho que a tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo. Se há problema de caixa, aumenta os impostos sobre cigarros, sobre bebidas, sobre lanchas, sobre automóveis. Mas não se tributar remédios. Ninguém compra remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa, para a saúde dela. De acordo com o texto, o governo federal é obrigado a divulgar todos os anos um relatório detalhado para que a sociedade verifique se a isenção de impostos realmente foi repassada aos preços. A proposta seguiu para a análise do plenário do Senado, onde tem de ser aprovada em dois turnos de votação. A eliminação de impostos sobre os remédios tem o apoio de entidades do setor farmacêutico, como a Interfarma, que representa a indústria, e a Associação das Redes de Farmácias. As entidades já promoveram uma campanha, Sem Imposto Tem Remédio, que recolheu 2 milhões e 600 mil assinaturas. O abaixo-assinado foi entregue à Câmara dos Deputados, onde existe uma comissão especial para estudar o assunto.